Entendeu? Juntos aí, gravando mais um sucesso aí Denis Patolino, Denis P, Emerson Braga P de Papo e Luiz, Luiz Bento, Luiz Bento Luiz Bento é... Chico Bento é uma coisa, tudo aí É isso aí, Luiz, é isso aí Então o sol maior É... Eu lembro, né? É, vai, 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 vai É... Manda aí, Luiz Bento Contar atrás pra quê, né? É o título da música aí Bora Eu vi A felicidade invadir Eu vi A luz do seu olhar É, é, é Quando entreguei meu coração Juro que a minha intenção Era tipo um deserto Toda vida É, é Quando daughters É, é, é É, é É, é É, é, é É, é, é Se não mereço o seu perdão, vou dar a traça aqui Se já não há coragem, vou dar a traça aqui Com o barulho, vou dar a traça aqui Se já não há confissão, vou dar a traça aqui Se não mereço o seu perdão, vou dar a traça aqui Se já não há coragem, vou dar a traça aqui Com o barulho, vou dar a traça aqui Se eu fui, sua felicidade em mim Se eu fui, a luz do seu olhar Se não mereço o seu perdão, juro que a minha irmã Se não mereço o seu perdão, juro que a minha irmã Se não mereço o seu perdão, juro que a minha irmã Se já não há coragem, eu não sei o seu perdão, juro que a minha irmã Se já não há coragem, meu cartel saiu Se não mereço o seu perdão, vou dar a traça aqui Se já não há coragem, vou dar a traça aqui Se já não há coragem, vou dar a traça aqui Se já não há coragem, vou dar a traça aqui E aí